Se ainda não pintou nesse bailado de acas guerreiras Uma é da ilha, a outra é de Madureira Minha comunidade! Se ainda não pintou, vai pintar agora! Dindinha, a benção madrinha, me leva num sonho de novo a sorrir Colore, de azul, vermelho e branco, a sapo cair Dindinha, a benção madrinha, me leva num sonho de novo a sorrir Colore, de azul, vermelho e branco, a sapo cair Voei na imensidão, com uma águia centenária pioneira No templo da ilusão, te encontrei nessa festa brasileira O rei engalanado pra folia me chamou Num baile mascarado, quem é ele, quem eu sou? Na porta do armazém na quarta-feira Uma palavra acelerou meu coração Em verso e prosa nasce a união Em verso e prosa nossa união Com suas asas aprendi voar Um rio azul me batizou Tão majestosa e altaneira Está bordada na minha bandeira É, 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 é no balanço do mar Que a ilha chegou Cheia de amor Nos braços da multidão Eu não consigo entender Tão majestosa e paixão Pela união É, é, é no balanço do mar Que a ilha chegou Cheia de amor Nos braços da multidão Eu não consigo entender Tão majestosa e paixão Pela união No meio do cortejo Vem o toque dos clarinhos Olhos marejados Tão apaixonado Pierrot Viu a Colombina e o Orlegui Nessa batalha de confete e serpentina Lá vem Zé Pereira puxando o cordão A minha alegria Atravessa o mar Segura a marimba Que eu quero passar Nesse bailado De águas guerreiras Uma é da ilha A outra é de madrinha Vambora! Tindinha A benção madrinha Me leva num sonho de novo a doi Colori, colori Colori Já souberto e branco A sapucaí Tindinha A benção madrinha Me leva num sonho de novo a doi Colori, colori Colori Já souberto e branco A sapucaí Voei na imensidão Com uma águia centenária penhoneira Tá bonito demais, Miscona! Até bloca ilusão Te encontrei Nessa festa brasileira O rei galanado Pra folia me chamou Com baile mascarado Quem é ele que eu sou? A cobra do armazém na quarta-feira Uma palavra acelerou meu coração Acha coração! Em vercibrosa nasce a união Em vercibrosa nossa união Com suas asas aprende a voar O rio azul me bate Toma a gestão! Toma a gestão! E a altaneira Está voltada Na minha bandeira É, é, é É no balanço do mar Que a ilha chegou Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou Chegou de amor Nos braços da multidão Eu não consigo entender Tamanha paixão Nem eu Pela união É, é, é É no balanço do mar Que a ilha chegou Chegou, 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 chegou Chegou de amor Nos braços da multidão Eu não consigo entender Nem eu Tamanha paixão Pela união No meio No meio do cortejo Vem o toque dos clarins Ei, 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 ei Olhos marejados Tão apaixonado Vivo Viu a colombina E o alenque Nessa batalha Nessa batalha Te confete Sem ventinar Capês é pereira Puxando o portão A minha alegria Atravessa o mar Segura a marimba Eu quero passar Nesse bailado Diante as gareiras Uma é da linha A outra é de madureira Dindinha A versão madrinha Me levando um sonho De novo a sorrir Colori Vamos lá, ilha Caso vermelho e branco A sapucaí Diz de novo, diz de novo Dindinha A versão madrinha Me leva, me leva Me leva num sonho De novo a sorrir Colori Colori Caso vermelho e branco A sapucaí Diz de novo, ilha Diz de novo Dindinha A versão madrinha Me leva num sonho De novo a sorrir Colori, colori Colori Caso vermelho e branco A sapucaí Se ainda não pintou A vai pintar A bênção madrinha